A gente está citando aqui mulheres que fazem realmente a diferença no Oriente Médio, mas também tem outro lado, como que tu vê a questão de que em muitas tradições, por exemplo, tem alguma tradição que a mulher não é incentivada? Qual tu poderia dizer que é o maior ponto que a gente aqui, de longe, no Brasil, a gente vê? Justamente isso, os próprios posts agora no Instagram mostram um pouco sobre como que, se a mulher vai no estádio, se a mulher vai... Mas, tipo, muita gente dizendo, olha, pessoal, isso aqui não é verdade, é normal, é verdade, mas tem algum ponto que realmente tem como criticar? Olha, eu acho o seguinte, tá? Tendo já uma experiência considerável no Oriente Médio, primeiro nos Emirados Árabes Unidos, vivendo por 10 anos em Dubai, agora há 3 anos e meio morando aqui no Catar. Houve realmente um incentivo muito grande para que as mulheres pudessem ter um lugar e um lugar que seja de respeito, um lugar que realmente... O lugar da mulher no mundo árabe não é um lugar de competição, não é aquela bandeira feminista que se levanta, não é assim. É o lugar onde a mulher pode exercer um papel de grande importância, mas dentro do seu espaço. Então, eu acho que quando se convive em harmonia e se entende exatamente isso, as coisas fluem e começam realmente a florescer, como está acontecendo, com a grande incentivadora, a nossa sheika moza. Ela é a mãe do nosso sheika, como nós já comentamos, ela tem 63 anos e é uma mulher que também está quebrando paradigmas, a começar pela própria roupa, porque as mulheres no mundo árabe precisam necessariamente utilizar o preto, né? O preto realmente é a cor, então elas utilizam a baia, que é aquela roupa, né? O traje delas, preto, e na cabeça elas usam a chila. E olha como a sheika... Exatamente, olha como a sheika moza, que apresenta em grandes eventos, grandes convenções, em grandes conferências, ela vem quebrando paradigmas. Ela traz o seu conservadorismo, ainda muito forte, claro, respeitando as suas origens, a sua tradição, a sua cultura, a sua religião, mas ela realmente pode inovar, trazer a leveza do belo, sem precisar romper com a sua tradição. Então isso para mim é maravilhoso. Que legal, que legal.